Música 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 Amém. 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 Adirandir, nímeges Sillavekada Ardha Rajjada Vuchara Vagy, nímeges Avanirizara unha queijo e goendeirevê. Kramatma, astiravada Rajjada Asikági, Sakala Bandhu Bandhavaraanmu Kalidupoluvudarindda Prayajanavêndu Devah, Ubuayaru Shanti Indabaludu Ujitallavê. Andere, ninnah Matinattha? Kramatma, Música 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 O que é o que é o que é o que é? Sabele, Souto, Souto e Nudeire. Agora, 5-4-Path. Agora, Ancuna, Palguna, Parcha, Kiriti, Shvetavahna, Vibatshu, Vijayajish, Nusamya, Sajit, Dhananjaya, Dashanamadheya, Parameshwarana neveche, Poshu Patastra, Vannu, Prada, Mahaparaakrami. Ancadu! 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 O que é isso? Nós não temos um simple sobe né no time. Isso para nós, nós não temos um trabalho. Porque é um grande homem. Nós fazemos o que nós, depois depois de mim estamos, tal negócio de todos vocês themam. Claro, ativemos. Eles Baltas. Amém. 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 PANU JAROLO INAAYA CARE NADO 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 N Amém. 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 Amém.